Os espaços públicos de uma cidade, os espaços públicos de uma cidade, já está se dizendo, né, público, então é aquela que é do público, ela é gratuita, mas não é pelo simples fato dela ser gratuita que eu vou quebrar não, porque eu tenho que conservar para mim e para o outro, isso mesmo. Ah, mas é pública, o governador, o prefeito, que é o prefeito que organiza a cidade, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu não aproveito, eu não uso, eu não faço uso daquele ambiente, das praças, dos parques, da igreja, né, então eu tenho que conservar, porque essa, para ele estar aí, nós pagamos impostos, isso, os pais de vocês pagam impostos, na conta de energia, na conta de água, até vocês mesmo, quando vão comprar um confeito, um picolé, um sorvete, também estão pagando impostos, e esses impostos é para manter a nossa cidade limpa, é para manter as coisas organizadas, para que possamos usufruir, para que possamos usar, tá certo? Então, já está dizendo, espaços públicos que a população vai usar, aqui mesmo, perto das nossas casas, tem muitas praças, que tem parques, tem balanço, tem gangorra, infelizmente, por enquanto a gente não está podendo usar, para proteger a nossa saúde, mas quando a gente puder usar, temos que conservar, tá certo? Conservar para mim, e conservar para o outro, então, nada mais é, o que é um espaço público, tia? É qualquer espaço de uso comum, que pertence a todo, então já está dizendo, espaço público, é, ele é um espaço de uso comum, todas as pessoas vão usar, e pertence a mim, Ah, que não é, não, é pertence a mim, no fato de, eu preservar, eu cuidar, que se eu não cuido, daqui a pouco, e aí, acabou, ah, mas o prefeito não cuida, não, o prefeito está lá, é da comunidade, é do seu bairro, então, zele por ele, Então, nós temos, dentro desses espaços públicos, nós temos o espaço de lazer, que aqui nós somos privilegiados, né, temos várias praças, então, temos campo de futebol, onde podemos jogar, tem até escolinha de futebol, Ó, podemos fazer cooper, caminhada, brincar, então, eu tenho aqui, que são chamados de, os espaços de lazer, isso mesmo, espaço de lazer, é onde eu vou, me divertir, que é lá, aquela pracinha, perto de casa, né, que eu posso brincar com meus amigos, eu posso brincar com os meus pais, tá? Então, dentro desses espaços públicos, onde é compartilhado por todos, nós temos o espaço de lazer, que são as praças, são as pistas, tá certo? Onde fazemos caminhada e fazemos exercícios, e por enquanto, está parado. Nós temos também o espaço de circulação, as ruas, devemos, é pelas calçadas, as calçadas tem que estar livres, A gente não pode impedir a passagem de ir e vir das pessoas, caminhar, a rua tem que manter limpa, as praças, o parque, não é tão bom quando a gente tem naquele dia do lazer, que a gente vai pra praça brincar, não é? E ver o que acontece lá, ver a natureza, ver o desenvolvimento, como é um bairro. Então, é meu, é seu, não é que é público, eu vou acabar, não, eu vou destruir, não. Então, pertence a todos, não é meu, é de todas as pessoas que ali moram, que ali habitam, porque pagamos impostos pra mantê-los limpos. Então, temos o espaço de circulação, também temos o espaço de contemplação, de contemplar, de olhar, de admirar, que são os jardins, o jardim público ou monumental, são aqueles jardins belíssimos, são os monumentos, as estátuas, não é? Que eu posso olhar, que eu posso apreciar, então ela é de contemplar, ele também é público, ele tem que ser mantido, organizado. Ah, não é uma plantinha, vou arrancar? Não, é uma coisa que ninguém vai, não, temos que conservar, é a nossa memória, é a nossa história. Temos também o espaço de preservação e conservação, preservar e conservar, né? Cuidar, em resumo, cuidar, que são as reservas ecológicas, como nós temos aqui o jardim botânico, né? Os prédios tombados lá no Recife Antigo, aqueles prédios belíssimos, a Torre Malocoff, e os patrimônios históricos, faz parte da nossa história. Povo sem história, povo sem cultura. Então, as igrejas, nós somos abençoados por tantas igrejas que nós temos, né? Então, e ó, isso é coisa, ó, desde que eles, os portugueses, vieram pra cá. Isso, muitas aquelas vieram de Portugal, e umas tem até ouro, viu? Por isso que é proibido você visitar as igrejas e tirar foto com flash, porque ela vai apagando as coisas. Então, é indicador a você não tirar fotos. E lembrando, o que a gente pode levar são imagens, são fotos, o restante a gente deixa lá intocada, tá? Cuidado, preservar, é a nossa história, é a nossa cultura. Temos também o espaço privado, já mudou, já não é mais público, né? O público é nosso, é de um bem comum. Já o privado, não, o privado tem dono. Se no público eu já não posso destruir, no privado piorou. Ah, mas é público, eu posso, ah, detalhe, tá? É público, eu posso destruir, existia uma lei. Destruiu, você vai pagar. E até, pode ser até detido, viu? Tem cuidado. Então, o espaço privado, já tá dizendo, privado, não é uma coisa pública, tem dono. E pra entrar neles, eu preciso pagar, pra conservar. Tá lá o cinema, teatro, né? Eu preciso usar ele, eu preciso pagar, para poder usufruir, ver, pegar. É o shopping mesmo. Tem muita gente, mas não é público. Tem dono. Eu, pra estacionar o carro, eu preciso pagar uma taxa. Entendeu? Tem o espaço doméstico. Porque o doméstico vem de quê? De casa. É a nossa casa. É o espaço de uma família. Ou seja, é a nossa casa. Onde as pessoas moram. Onde as pessoas habitam. E é essa que a gente tem que preservar. Tem que cuidar.